Eu estava no Barcelona, muito feliz, de contrato renovado e ver a oportunidade, através do José Mourinho, de ir ao Chelsea. Jogar a Premier League, morar na Inglaterra e não tinha como falar não pela admiração que eu tinha e tenho pelo Mourinho. Muitos falavam muito bem da maneira de trabalhar dele, de conduzir o grupo, a forma de ver o jogo, os planos de jogo, os sistemas. E isso me motivou, me deixou feliz em poder fazer parte disso. Então, na época, eu não pensei duas vezes. Já que eu tenho a oportunidade de jogar no Chelsea e trabalhar com o Mourinho, eu vou. De diferente, o que ele tem, você controlar um grupo de jogadores, grandes jogadores, como tinha o Chelsea na época, não é fácil. O Mourinho conseguia. Mostrar o plano de jogo, no treinamento, no dia a dia, para que no jogo seja feito no alto nível, o Mourinho também conseguia. Nunca repeti um treinamento, isso me surpreendeu muito também. E a confiança que ele me dava, por ser um lateral direito brasileiro, muito ofensivo, indo muito ao ataque e deixava, dava liberdade para eu fazer isso. O que não era muito comum em técnicos europeus. Mourinho é o tipo de treinador e de pessoa que tem que estar no futebol. Pela experiência, pela vivência, o que ele pode aportar ao esporte. Eu acho que ele tem que estar sempre no futebol. Os treinadores passam por isso, não realizando bons trabalhos, a troca sempre é uma das soluções mais aplicadas pelos clubes. Aonde ele poderia estar, eu não tenho uma resposta para isso. Mas que ele tem que estar o mais rápido possível, de volta ao esporte, de volta ao futebol. Isso eu concordo. Eu, se um dia, viesse treinador de futebol, eu tenho a licença brasileira PRO, o Mourinho é uma das minhas referências para seguir. Eu acredito que a carreira me proporcionou isso, porque eu fui aquele jogador que fazia o possível para fazer esses craques jogarem ainda melhor. Eu nunca busquei protagonismo aonde eu joguei. Eu buscava sempre ajudar o meu time, me levou até a seleção para jogar com craques como Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo. Monstros sagrados do futebol. Conseguimos ser campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. E por mais que a seleção já foi campeão cinco vezes da Copa do Mundo, a gente sabe como é difícil ganhar o Mundial. E foi legal fazer parte disso, foi legal e foi divertido. Tem uma história interessante na final do Mundial 2002, que sempre que nós íamos ao jogo, nós íamos cantando música, samba, pagode, música brasileira. Alguns cantavam mais que outros, outros preferiam ficar em silêncio, mas íamos para os jogos sempre cantando música brasileira. E sempre eram as mesmas, na mesma sequência. Quando chegamos ao estádio da grande final, quando estávamos descendo do ônibus, alguém lembrou que faltou uma música. Nós voltamos para o ônibus, cantamos a música, depois baixamos. E fomos campeões do mundo. São dois jogadores excelentes para o nível atual do futebol mundial. A percepção de jogo, a qualidade técnica, ainda que estejam na Europa, ainda tem aquele negócio brasileiro que conseguem colocar dentro do campo. Com certeza absoluta vão fazer muito sucesso no futuro, nos clubes e na seleção brasileira também. A minha carreira foi muito boa, mais do que eu esperava. Ganhar três títulos nacionais, Brasil, Inglaterra e Espanha. Ganhar a Copa do Mundo em 2002 com o Brasil também, não esperava. Coisas que o futebol me proporcionou. Mas a Champions 2006 com o Barcelona, por ter marcado o gol, foi diferente. Todo mundo sabe como é difícil ganhar uma Champions. Todo mundo sabe como é difícil marcar um gol em uma final de Champions, de Liga dos Campeões. E o lateral direito, fazer isso, sendo o gol que deu o título, é ainda mais difícil de se pensar. Mas eu joguei três anos no Barcelona e marquei só um gol. Só esse gol, na final. Eu tentei, depois que eu fiz o gol, ir comemorar. Não consegui. Me ajoelhei, botei as mãos na cabeça, realmente muito feliz, muito emocionado. Por estar muito proporcionando alegria para a torcida do Barça. Por ter conseguido algo diferente. Ali naquele momento, um gol numa final. E porque a minha família estava no estádio. Aí foi mais legal ainda. Para se conquistar títulos importantes, como aconteceu na minha carreira, nos clubes que eu joguei, é importante ter jogadores como o Deco. Não só com relação à qualidade técnica. Com relação ao caráter, à personalidade, à competitividade de um jogador como ele. Por isso, por muitos aí, e por mim também, a gente fala que é um dos melhores da história do futebol. Tão surpreso que ele ficou quando eu marquei o gol da final, na comemoração ali, depois no vestiário. Foi um dos caras que disse, vá, é uma surpresa, mas você merece, pelo tanto que você trabalha. Então, esse tipo de frase, de comentários, fica para sempre. Nunca vou dizer que não. Nesse momento, hoje, nessa entrevista, é um dos pensamentos que eu tenho para o futuro. Mas se eu vier a ser treinador, sim. Eu acho que eu posso, com a minha vivência, com a minha experiência, ajudar os jogadores de futebol. Ajudar os clubes sendo treinador. E por que não, quem sabe, um dia aqui na Europa. Depois que eu vi Portugal conquistar a Eurocopa, dá para se dizer que, não só nessa conquista, mas nos campeonatos anteriores, Eurocopas e mundiais, Portugal sempre fazia uma campanha equilibrada. Então, o título foi o merecimento do que fez nos últimos anos até chegar ali. E daqui tem que ser para melhor. Tem que pensar em fazer as coisas melhores. Tem um dos maiores jogadores da história jogando atualmente, o Cristiano, que tem o suporte de todo um time para ajudar ele a fazer o melhor. Mas a garotada tem que pensar que Portugal é gigante. Já não tem que ir para uma competição para participar. Nem a Eurocopa e nem a Copa do Mundo. Já tem que ir para vencer. E o crescimento nos anos proporcionou isso ao futebol do país. Tem que saber jogar com eles e sem eles. Não dá para comparar porque são jogadores de características diferentes. Eu acho o Cristiano Ronaldo muito decisivo. Um finalizador impressionante. O Neymar, nesse momento, está criando mais os gols. Está driblando mais, sai arrancada de longe. São coisas diferentes e que acabam causando dependência na equipe. Quem vai se sair melhor? Qual seleção vai se sair melhor? A que aprendeu o mais rápido possível jogar sem eles. Mas eu não quero que isso aconteça, não. Eu quero ver Cristiano e Neymar em campo por muitos anos ainda.